Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escutou uma pregação que eu fiz sobre Nicodemus e ficou com dúvidas quanto ao batismo. Talvez a minha mensagem não tenha sido muito clara e isso fez você pensar que uma pessoa nascida de novo estaria automaticamente batizada, dispensando assim o batismo nas águas. Não, na verdade o que eu quis dizer é que nas conversas do Senhor com Nicodemus, o Senhor não está falando de batismo. O batismo não é o assunto ali, é isso que eu quis dizer. O assunto ali era o novo nascimento. O problema é que a grande maioria dos cristãos interpreta a passagem como se Jesus estivesse dizendo a Nicodemus que para nascer de novo ele precisaria ser batizado nas águas. Não tem nada a ver isso daí ali. A minha explicação fez você pensar em outra possibilidade, que não era também a minha intenção. Isto é, fez você achar que ao receber a palavra a pessoa estaria sendo batizada, por assim dizer, pela palavra assumindo a palavra de Deus no lugar das águas que estaria sendo citada ali. Na verdade nada disso estaria correto, toda a interpretação totalmente fora. E sinceramente eu nem achei que alguém poderia ter interpretado a minha mensagem assim, o que mostra a responsabilidade até de quem prega. Como dizia um especialista em publicidade, comunicação não é o que você diz, mas o que as pessoas entendem. Mas o assunto na pregação que você escutou em áudio MP3 não é batismo. E a água citada em João 3 não é a água literal, mas é a palavra de Deus. O assunto ali com Nicodemus, que foi o tema da minha pregação, é que o novo nascimento só vem pela palavra de Deus derramada na alma e que se transforma em vida. E é uma obra divina, não humana. Batismo é outra coisa. Batismo é uma ordenança que nós devemos cumprir, mas que não tem o poder de salvar ou de transformar uma alma, uma pessoa. O batismo apenas coloca a pessoa numa nova posição, na posição de quem agora tem responsabilidades para com o nome de Cristo, que ela agora leva sobre si o nome de Cristo. Usando uma expressão popular, o batismo é vestir a camisa do time, mesmo que isso não faça de você um jogador. Uma pessoa batizada não significa que ela seja uma pessoa salva. Mas uma pessoa nascida de novo, aí sim, ela será salva, sim. Porque o primeiro passo da salvação é o novo nascimento. A obra completa é mais ou menos assim. Primeiro, você escuta a palavra, que é a água, ali em João 3, é a palavra de Deus. Segundo, Deus transforma essa palavra em vida, do mesmo modo como Jesus transformou água em vinho, em João 2, porque o vinho é um símbolo do sangue e também de vida e de alegria. E aí faz você nascer de novo, nascer do alto. Terceiro, depois de nascido de novo, você crê no Evangelho, porque alguém espiritualmente morto seria incapaz de crer. Então Deus coloca a vida em você, no novo nascimento, para você ser capaz de perceber os seus pecados, sentir o peso dos seus pecados e crer. Quarto, você é selado com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é outra coisa, não tem nada a ver com isso, porque o batismo aconteceu apenas uma vez há dois mil anos para formar a igreja. Mas o crente, quando se converte a Cristo, ele é selado pelo Espírito Santo. E ele é feito membro do corpo de Cristo, que é a igreja. O batismo nas águas poderá ter acontecido antes, se a pessoa foi batizada antes de crer. Ou poderá acontecer depois disso. Mas o batismo não tem poder de salvar, a não ser, no que diz respeito, a dar você uma nova consciência de responsabilidade. É uma situação parecida com a santificação da qual o apóstolo Paulo fala ao dizer que o marido incrédulo é santificado pela esposa crente, ou que os filhos são santos. Lá em 1 Coríntios 7,14, que diz que o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente, e de outro modo, os vossos filhos serem imundos, mas agora são santos. Você também perguntou, É lendo a palavra, as escrituras, que Jesus me faz crer nele, e a partir do momento que eu creio nele, ele me batiza com o Espírito Santo, sem precisar de águas? A resposta é sim e não. Sim, é pela palavra de Deus que nos é revelada a verdade, e nós só nascemos de novo, quando a palavra de Deus penetra na nossa alma por uma obra de Deus. E a outra pergunta sua é não, a resposta. Isto porque não se trata de um batismo com o Espírito Santo, a conversão. Não tem nada a ver também com o batismo nas águas. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa que só aconteceu uma vez, no dia de Pentecostes, em Atos 2. O selo do Espírito, aí sim, é outra coisa. Ele acontece depois que uma pessoa crê, uma pessoa ouve a palavra e crê em Jesus, aí ela é selada. Quem não tem o Espírito Santo nem sequer é salvo. Efésios 1,13 Em quem também vós estáis, depois que ouvisseis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E agora Romanos 8,9 fala que Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você perguntou, precisamos de alguém, de um ser humano para nos batizar? Sim, claro, porque o batismo é uma ordenança dada por Jesus, mas a ordenança não é dada ao que é batizado, e sim ao que batiza. Em nenhum lugar diz Ide e sede batizados, mas a ordem foi Ide e batizai. Ide e sede batizai.